Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo do Fundo do Baú, você sabe, aquele programa aqui do canal em que a gente convida celebridades para mostrarem objetos que guardam de recordação e assim a gente consegue descobrir histórias inéditas e geralmente muito emocionantes também, então seja bem-vindo, bem-vinda, inscreva-se no canal se por um acaso você é novo por aqui, não esquece de deixar o like e de compartilhar, é super importante para ajudar a gente a crescer. Vamos ao Fundo do Baú, a minha entrevistada de hoje é uma atriz que se tornou famosa no Brasil inteiro como dançarina e depois deu uma guinada na carreira, ela foi para as novelas e hoje se dedica a saúde e bem-estar, a difundir isso nas suas redes sociais, muita coisa mudou na vida dessa minha entrevistada e a gente vai acompanhar um pouquinho essa trajetória através dos objetos de recordação. Vamos chamar? Suzana Ferreira Alves ou Suzana Alves Sareta. Olá Suzana, muito bem-vinda, obrigada, viu, por a gente conseguir fazer essa gravação, né? Oi, Lu, tudo bem, querida? Imagina, eu que agradeço. Foi difícil essa busca aí, essa viagem no passado? Foi, na verdade foi para achar os objetos, porque a gente sempre coloca no fundo do baú, né, mesmo. Mas então, eu falei dessa sua guinada na vida, você super famosa como a tiazinha e de repente você sai, você vira 180 graus e abandona essa história e vai se dedicar mesmo às novelas, ao teatro. Teatro, não sei se você chegou a fazer, mas você vai para essa coisa da atriz mesmo, que era, ainda é, talvez, eu imagino, a sua grande paixão, né? É, na verdade, eu comecei com teatro com 12 anos, então a minha carreira mesmo, ela veio do teatro, eu fiz Antunes Filho, sou formada no CPT, né? E eu fiz, amo teatro, sempre, desde os 12 anos no palco, quando era criança eu já fazia propagandas para a TV, então eu já tinha, já fazia dança, balé, clássico, teatro municipal, então eu já tinha toda essa... É, balé fica formada no municipal, né? Não é pouca coisa. É, então, eu fiz, acho que no total, uns 14 anos de balé, mas no municipal foram sete anos. No último ano eu comecei a, estava adolescente, já estava um pouco cansada, e aí, porque o municipal é super rígido, né? Na verdade, era o último ano que era o ano que eu ia me formar, e eu entrei ali na rebeldia da adolescência, acabei me abandonando, assim, no final, o meu, a minha formação mesmo. Então, foi, eu tenho um arrependimento grande, porque na adolescência a gente quer, né, faz algumas coisas assim, que você fala, nossa, que se eu pudesse voltar, eu teria insistido e terminado, né, em tudo meu, minha graduação, e também continuado lutando pelos meus sonhos. Aí eu continuei também lutando pelos meus sonhos, só que, é, eu não, eu falo, eu não sei se aí está na formação, no currículo, mas eu não cheguei a me formar, porque no último ano eu realmente faltava, eu queria sair com as minhas amigas, eu estava assim, eu acho, eu estava assim, tipo, cansada, porque desde os três anos de idade que eu fazia palestra. Então, é, e aquela coisa de trabalhar desde criança, sabe? Então, eu estava cansada. Aí eu, isso eu estava amando teatro, estava inserida no teatro, fiquei em cartaz no Teatro Itália, Teatro Paramon, tudo teatro antigo, né, na época, hoje, hoje já teatros renovados, né, o Teatro Renaud, que entrou no Teatro Abril, entrou no lugar do teatro que eu estava em cartaz, que era o Teatro Paramon, que hoje é o Teatro Renaud, né, na Brigadeira Luiz Antônio. Na Brigadeira Luiz Antônio. Enfim, depois, trabalhei no SBT também, desde os 14 anos, a gente também já era registrada no SBT, já trabalhava como assistente de palco, sempre ali dançando, trabalhando e dando suporte nos programas infantis do SBT, fazia alguns esquetezinhos como atriz lá em alguns programas infantis da casa, fazia frila no Jô Soares, fazia figuração, mesmo que eu era registrada, ganhava meu salário, mas eu ainda fazia figuração para poder ganhar o trocado a mais, fazia figuração, fazia novela também, algumas novelas também do SBT. Fui para Los Angeles com 15 anos, fiz o comercial da Ruffles. Enfim, eu sempre estava ali lutando pelas minhas coisas e depois acabou aparecendo a oportunidade lá na Band, que era uma oportunidade que eu já não queria, porque eu já tinha um pouco de preconceito, assim, comigo mesma, nesse sentido da nudez, eu tinha muito medo da exposição, por isso que eu coloquei a máscara, por isso que fez tanto sucesso. Enfim, foi uma proteção que acabou virando uma... Na verdade, como eu já trabalhava com o teatro, a gente sempre compunha personagens, então a gente sempre tinha que inventar o figurino, o cenário, e aí a tiazinha foi essa... A personagem, no fim você inventou a persona, teatro. No fim inventou a persona, eu botei o chicote, coloquei a máscara, coloquei uma capa, um avental, e fui criando, assim, o estilo da personagem, né? E aí foi aquele sucesso, e aí logo mais eu já não estava me sentindo mais feliz e confortável, porque eu queria continuar estudando, porque eu estava na faculdade de jornalismo, e eu tive que trancar, porque eu não podia entrar na sala, porque eu não tinha mais como estudar, porque a fama foi tão grande que não tinha... Mas não tinha, mas tinha que andar com segurança, não tinha como andar sozinha, não tinha como mais... Não tinha mais a minha vida, né? Era mais uma vida mesmo de princesa, que eu falo, viu? Porque era super protegida, assim, numa redoma. Então, aquilo começou a me sufocar, começou a me fazer mal, porque eu sempre fui uma pessoa amiga, da periferia, imagina? Sempre fui uma pessoa da praia, do All Star e das Havaianas, e de repente eu estava ali toda montada, de salto alto, expondo meu corpo, e eu não gostava de expor meu corpo, fazia mal para mim na minha intimidade, quando eu voltava para casa eu me sentia mal. E aí eu comecei com esses conflitos internos, de querer estudar e voltar a ser anônima, como se eu conseguisse. E aí esses conflitos foram que foi me gerando todo vários traumas, depressão, e várias coisas que eu fui superando, tá, 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 tô resumindo tudo. E aí, quando eu engravidei, eu falei, nossa, eu olhava assim para a minha barriga e falava, nossa, por que eu sofri tanto com essas coisas? Quanta bobagem! Parece que a maternidade, ela me trouxe uma leveza, de olhar para as coisas com muito mais, assim, de olhar para a minha vida com menos peso, sabe? Relativizar mesmo, né, as coisas, né? O quanto isso de fato é importante, né? O que que de fato é importante, né? Exatamente, né? Então, assim, é como se as minhas feridas, elas estavam ampliadas, né? E depois, eu falei, nossa, gente, caramba! Talvez também porque eu já tinha resolvido todos os meus conflitos, alguns conflitos já, internos, de infância, adolescência, e tiazinha e tal. Então, aí, é fama, né? Quando eu falo tiazinha, eu falo do contexto mesmo, da liberdade, né, de você, e de você, do meu sonho que eu tinha, que era, eu acho que eu me frustrei também bastante, porque eu tinha o sonho de ser famosa como atriz, não como sex symbol. Então, eu acho que eu mesma me decepcionei com essas coisas, sabe? Aquela pessoa super autocrítica demais, que é muito, você acaba pesando, né, muito sobre as suas decisões. Então, eu acho que eu fui um pouco cruel comigo mesma, né? Olhando para trás, assim, quando a gestação veio, eu olhei para trás e falei, nossa, como eu fui cruel comigo, né? Para quê tanto peso, né? A gente vai falar mais sobre essa questão, filho, no quarto objeto, que vocês sabem, é o vídeo exclusivo que a gente deixa para os membros do canal. No primeiro momento, é exclusivo para os membros. Eles assistem primeiro. O quarto objeto da Suzana Alves, que tem a ver com essa história de maternidade. Eu não vou dar spoiler aqui, mas, enfim. Mas já deu. Estou brincando. Eu não falei o que é. Mas agora, trazendo o primeiro objeto, que tem a ver com essa história sua do começo. Como você disse, acho que desde os três anos você fazia balé. Você tem aí uma recordação, né, com relação a essa coisa do balé, que foi tão presente na sua vida e que te levou essa sapatilha para tantos caminhos, né? Na verdade, foi isso também, né? Queria que você mostrasse para a gente, então. Essa é a mais nova, mas que parece que é a mais velha, né? Não, mais nova, assim, deve ter uns dez anos. Essa aqui. Porque eu, assim, tenho muitas sapatilhas, né? Do fundo do baú. Mas, porque eu sempre, a dança, ela não me abandona. E nem eu abandono a dança. Por mais que eu fico alguns anos sem fazer, vira e mexe, eu volto, assim. Eu preciso dar uma... Voltar para aquele início de tudo, que é bom, me faz bem, enfim. Você faz quando você volta? Você fala de fazer balé mesmo? Balé para adulto agora? Como é que é? Você tem um balé fit? Eu voltei fazendo um balé fit, né? Ah, tá. Como é que é isso? Imagina, é muito legal. Cara, é muito legal. Só que é muito puxado, é muito puxado. Você faz os passos do balé, só que repetindo muitas vezes. Então, por exemplo, você vai fazer o Grand GT, aí você fica subindo e descendo ali no mesmo movimento do Grand GT. O Grand Plie, aí você fica lá no quadríceps, dez vezes fazendo o Grand Plie. Então, aí você vai fazendo os passos do balé com uma repetição. Uau! E aí começa a queimar muito, muito. Nossa, nossa. Agora, é interessante também, Suzana, eu estava lendo a sua história, né? Dos seus pais vindos da Paraíba, fugindo da fome, da seca, aquela desgraça mesmo, especialmente naquela época, né? Que não tinha assistência nenhuma, tal, para as pessoas. E chegando aqui, o seu nome é uma homenagem à Suzana Vieira, atriz, ou seja, a sua mãe já era ligada nisso, e essa sua carreira de estar ali fazendo, já participando de teatro infantil, programa de televisão, fazendo balé, isso tudo muito empurrado pela sua mãe. Era um sonho dela te ver uma estrela também, né? Começou com o sonho dela, a gente pode dizer? É, era um sonho dela, porque ela queria ser pianista, ela foi muito privada na infância dela, de fazer as coisas que ela gostava. Eu acho que ela projetou em mim desde o ventre, porque eu já nasci antes dela me colocar no balé, e eu já era aquela criança, assim, dois anos de idade, eu estava tocando uma música, eu começava a dançar, minha mãe lembra de uma cena que a gente foi para Paraíba visitar a família, e aí começou a tocar uma música, eu comecei a dançar na rua, e quanto mais gente chegava, mais eu dançava. E aí começou a fazer um círculo de pessoas ao redor para ver essa menina daquele tamanho, dançando. Então, assim, a veia artística já estava ali, né? Você estava adorando, né? Você estava vendo o povo chegar, e aí você estava dançando mesmo, né? E aí eu fiz essa... Eu acabei me... Não tinha como, assim, eu fugir, entendeu? Porque a paixão dela com o meu dom, né? E tudo... Mas eu acredito muito que os pais, eles projetam, e antes mesmo da gente nascer, que isso é uma coisa que desperta mesmo, porque também é uma coisa da genética também, porque se você pensar, isso já fazia parte dela, da genética dela. E ela tem uma veia artística, minha mãe, ela é muito... A minha mãe, se eu começar a gravar vídeos dela aqui no Instagram, vai bombar, vai ficar... Ela vai ficar milionária, milionária, porque ela é muito autêntica, ela é uma estrela, assim, sabe? Ela é uma... Ela é muito carismática, ela é do jeito dela, sabe? Ela é... Ela é muito simples, e ela é muito desbocada, assim, de... Sabe? Então, ela tem já essa veia artística dela. Quem sabe ela ainda... Ela ainda realiza esse sonho, esse desejo dela. Hã? Então... Então, ela fez teatro, aí depois ela foi estudar, que aí depois a gente falou, mãe, meu pai faleceu, mãe, agora a senhora vai fazer o que a senhora quiser, e vai estudar. Aí ela voltou pra escola, nós incentivamos ela, se formou, terminou o terceiro colegial, porque ela era semi-analfabeta. E aí ela foi fazer curso pra cuidadora, aí ela trabalhou como babá, com uma amiga, ela... Porque aí o primeiro trabalho dela, Porque aí tem todo meu pai, aquela família que, né? Cuida dos filhos, e meu pai nunca deixou, porque ela nunca tinha deixado ela trabalhar. Então, ela começou a viver a independência dela. Que maravilha! Isso, e... Como é que ela fala? Lúcia. Lúcia. Que bacana! E hoje é aniversário dela. Ah, que maravilha! Bom... Até isso, né? Ela é demais. Estamos gravando esse programa no último feche de fevereiro, tá? Só pra ficar noticiada. Aniversário da dona Lúcia, parabéns pra ela, vida longa. Eu acho que ela... Você acha que ela se realizou em você? Também com a sua fama e tal? Como é que foi? Você já falou pra você como é que foi o peso disso, né? E pra ela, como é que foi te ver no estrelato, essa fama toda e depois a sua decisão de sair desse palco? A minha mãe, ela sempre me apoiou em tudo. Com 12 anos, ela resolveu não me apoiar mais. Porque a minha mãe, depois ela foi se espiritualizar mais. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, ela falou, olha... Ela cortou o cordão umbilical da... Essa projeção dela, ela mesma cortou. Ela falou, olha... Eu te incentivei até aqui. Eu fiz tudo o que eu pude. Mas agora eu não quero mais fazer por mim. Eu quero que você tome as suas decisões se você quiser continuar no meio artístico. Ou se você quiser parar. Eu não posso mais te apoiar, assim. Eu, claro que eu vou... Ela continuava me levando, continuava... Mas ela precisava falar pra mim. Acho que foi o momento mais maduro que eu vi na minha mãe, assim. De consciente, assim. Porque ela nunca foi de conversar muito sobre coisas que eu precisava conversar. Tanto na adolescência e tal. Mas aí eu acho que ela teve um baque. Porque ela teve uma questão de uma doença que ela tava achando... Enfim, que tinha uns exames pra sair. Ela tava... Ela comparou essa... Assim, tava tendo um bebê ao mesmo tempo, meu irmão mais novo. Então, ela tava num momento muito da vida dela, assim. De definir, entender quem ela era, de fato. E... E aí, ali ela me libertou pra eu tomar a minha decisão. Mas aí não tinha como mais eu voltar pra trás, né? Quando eu tinha uns 13 anos. Porque eu já tava inserida, né? Nessa... Só que foi importante isso pra ela e foi importante pra mim também. Sim, não ter essa responsabilidade por ela também, né? Não, eu tenho que fazer por causa dela, né? Não, você não tinha mais isso, né? Isso, exatamente. Então, foi importante. Aí... Aí, ela começou a orar por mim sempre por sabedoria. Ela falou que aí ela abria a Bíblia e a Bíblia se lavava pra ela. Ora por sabedoria pra ela. Sabedoria. E quando eu era criança, minha mãe teve um sonho. E ela lembrou desse sonho porque quando aconteceu a tiazinha, o sucesso, ela lembrou do sonho que ela teve meu na infância, que era... Eu tava num palco, num púbito da igreja, com uma camisola de máscara, cantando no microfone. Alguma coisa assim. Tinha essa coisa da lingerie e tal. E a máscara? É, eu não sei se... Eu não me lembro agora, mas eu acho que tinha uma figura da máscara, alguma coisa. Porque eu não me lembro. Faz tempo que a gente não fala sobre isso. Mas eu acho que tinha uma figura... Tinha essa figura da sensualidade, da roupa transparente. E quando aconteceu, de fato, o sucesso, a minha mãe lembrou... Trouxe o sonho. Deus trouxe a memória pra ela. E aí, ela... E no sonho, ela tinha sido muito criticada na igreja dela e tudo. E ela lembra que ela... Sofreu bastante no sonho. E ela... Foi um jeito que ela já tava ali já... Quando aconteceu, ela ficou... Ela falou, bom, eu só posso orar por sabedoria pra minha filha. E aí... Mas ela nunca me desesper... Nunca... Não, pelo contrário. Ela que me apoiou no começo. Ela sempre me apoiou. Minha mãe e meu pai não posso falar nada. Eles sempre me apoiaram. Eles sempre acreditaram em mim. Eles sempre me deram liberdade. Eles eram muito autoritários. E isso é uma coisa muito difícil pra mim até hoje, da trato na terapia. Muito autoritários. Então, essa autoridade... Tudo isso também me fez, na adolescência, me rebelar um pouco e tal. Porque eu não podia sair, não podia... Não podia nada. Então, isso tudo também foi muito tenso pra mim, na adolescência. Muita mudança, né, Suzana? Muita mudança. Você vindo aí dessa... Do pai, do pai nordestino. Isso. Você vê, não deixava a mulher trabalhar. Ou seja, com aquele pensamento antigo, machista, né? É. E você, de repente, vira uma tiazinha famosa no mundo inteiro. Linda ali, né? Com uma lingerie. E, como você disse, vira um sex symbol. Aliás, eu sei que você guardou também, claro, uma das maiores marcas da tiazinha, que foi justamente a máscara que você tem aí pra mostrar pra gente, né? Uma delas, né? Você usou várias, né? É. Essa aqui era das... Essa aqui foi feita modelada no meu próprio rosto. Que linda. Ela foi feita à mão, assim, na hora. E ela foi feita pras aventuras da tiazinha, que era super heroína. Que foi tanto sucesso que falaram, não, vamos fazer uma coisa só com você. Nesse tempo, você já tava querendo sair, e aí vieram com essa proposta, vamos fazer um programa, Natal de super heroína? Foi isso ou não? Ou foi concomitante? É, na verdade, o programa dava muito ibope quando eu tava no ar. Aí, quando eu saía, não dava ibope. Eles queriam que eu ficasse o programa inteiro. Mas aí o Luciano não quis que eu dividisse a apresentação com ele. E aí a Band falou, vamos fazer... Aí eu tive a ideia de ser uma coisa de quadrinhos, HQ e dramaturgia, porque eu já vinha do teatro, desde de criança, e eu queria continuar fazendo dramaturgia. Então, a ideia foi minha. E eles toparam, porque eu tava com... Todos os patrocinadores foram pro meu programa, né? Então, tava todo mundo achando... Mas como não tinha questão da sensualidade, durou só seis meses o programa, né? Porque ele era um programa de... de dramaturgia, de infanto-juvenil, então, enfim. Mas, assim, pra mim foi uma conquista maravilhosa. Foi muito bom, porque eu pude fazer aquilo que eu amava fazer e tal. E ainda teve a Suzana cantora, pra quem não sei. É, na verdade, eu tava tentando entender o que eu ia fazer da minha vida, depois de tudo aquele... que eu não queria mais ficar expondo, né? Só um personagem só, não queria ficar... Tinha medo da minha imagem ficar... Eu não poder fazer outras coisas, né? Não conseguir realizar outros trabalhos. Então, eu acabei... E aí, eu tava indecisa mesmo. O que eu ia fazer? Se eu ia cantar, se eu ia... Porque eu tinha gravado, ganhado, vendido 250 mil cópias. Eu tava um sucesso lá na gravadora. E o Caetano Veloso me elogiando, a minha voz e tudo. E as pessoas falam, nossa, ela é afinada, ela canta bem. E eu acabei acreditando. E aí, fiquei confusa, né? Hoje, pô, e agora? Vou cantar, vou interpretar, vou o quê, né? Porque, ao mesmo tempo, eu fiquei insegura de interpretar. Como não deu certo as aventuras e como eu tava vindo... Porque eu comecei a ficar muito frágil. Porque eu falei, gente... Quer dizer, não deu certo? Deu certo, né? Todo projeto que você consegue estrear, concretizar, deu certo. Mas não foi aquele sucesso que a gente tava esperando, né? Então, você acaba achando que... E aí, eu muito novinha, muito insegura, né? Acabei ficando mais tímida, né? Em relação à dramaturgia. Comecei a não acreditar muito em mim mais, que eu era uma boa atriz, porque eu tava toda naquela... Todo mundo na muita crítica, falando, tipo de... Como se a maré não tivesse positiva pras decisões que eu estava tomando. Ou não estava correspondendo às expectativas, né? As pessoas... Queriam a tiazinha. Elas não queriam que você, que a Suzana fosse cuidar da vida dela e fizesse outras coisas que ela gostaria. Exatamente. E aí, eu acabei me intimidando, ficando um pouco mais... Aí comecei a ter meus processos de crescimento, de amadurecimento. E fui pensando o que eu ia fazer mesmo, o que eu queria fazer de fato. A única coisa que eu sabia é que eu não queria agradar as pessoas. Eu só queria agradar... Agradar a mim mesmo, né? Fazer aquilo que eu me sentisse feliz. Da forma, do jeito. Eu tô lembrando aqui da Joana Prado, né? A feiticeira que dividiu ali bastante tempo com você também, o palco, e também nessa persona sensual, nesse personagem sensual e tudo mais. Você ainda fala com a Suzana, com a Joana ou com o Luciano Huck? Você mantém essas amizades? Não, nem na época a gente era amigos. Agora eu falo com a Joana, mas na época foi uma coisa tão chata como foi feito, né? Porque ninguém me contou nada. Eu só fiquei sabendo que a Joana ia entrar com a personagem na hora. Então, eu me senti traída, me senti... Ah, ela veio depois de você, tá? Sim. Não, eu tava no auge. Mas a culpa não era dela, né? Porque ela não tinha nada a ver, coitada. Ela era assistente de palco do programa, né? Mas toda a estrutura, todas as pessoas sabiam menos eu, né? Porque era uma estratégia do Luciano, porque ele falou assim, ah, não tô conseguindo controlar ela, né? Vou criar uma outra pra poder... E realmente ele que era o empresário, ele que criou. Aí ele que criou mesmo. Como ele não criou a tiazinha, ele se sentia mal, porque ele queria... Ele queria algo que fosse ele, dele, né? E ele... E acho que tinha essa coisa dentro dele, né? Porque o Ibope com a tiazinha funcionava quando ele saía, quando eu saía. Então, acho que ele ficou ali querendo entender o que tava acontecendo e aí ele acabou criando e ninguém me contou nada. Mas, assim, foi um amadurecimento muito grande pra mim. E minha mãe ajudou a Joana na estreia dela, porque eles me contaram no dia que ela ia entrar um pouquinho antes no palco. Minha mãe que costurou, bordou toda a roupa dela, minha mãe ensinou ela a dançar, ficava treinando com ela no banheiro. Então, assim, essa generosidade da minha mãe, essa... Isso tudo foi quebrando, sabe, no meu coração, entendendo que a Joana não tinha nada a ver com aquela mentira que todo mundo tinha feito. Porque não podia me contar, né, gente? Podia... Alguém poderia ter conversado comigo durante a semana, sei lá, né? E como é que foi com o Luciano quando você falou eu não quero mais? Hã? Como é que foi com o Luciano? Ele não deve ter gostado, né? Não, não teve isso. Não teve isso. Porque quando eu fui pras aventuras, o Luciano foi pra Globo. A gente não tinha contato eu e o Luciano. A gente só, no palco, eu fazia meu trabalho, eu não tinha contato com o Luciano. Eu não tinha. Sempre era o LP, que era o diretor do programa, que era o meu amigo, que era o meu empresário, e que eu também fiquei chateada na época, porque ele não pôde nem contar da feiticeira, porque ele é contratado do programa, então eu entendi o lado dele, mas de uma certa forma eu era muito nova, era uma menina, né? Então não dá pra julgar. Eu não posso julgar eles, porque eu era... Mas a única coisa que eu acho que porque a gente não conseguiu ser, nós não conseguimos na época desenvolver uma amizade, foi por causa disso, porque eu acho que eu era uma criança, né? O que é uma pessoa de 18 anos? É uma menina, uma criança. Então as coisas magoam a gente, adolescente, eu era uma adolescente, então adolescente você se magoa com... Porque ela é muito pura, muito ingênua, muito menina, né? Eu tô pensando aqui que é uma outra similaridade entre você e a Joana, além do fato de terem trabalhado nesse mesmo programa, enfim, explorado essa coisa sensual, é o fato de vocês duas depois, e eu imagino que isso tenha sido depois, eu não sei, você me confirma, terem encontrado essa coisa da religião muito forte, né? A Joana, da mesma forma, saiu dos holofotes, também parece que dá essa impressão que foi buscar uma paz ali longe daquela loucura, que também foi uma loucura na vida dela, e essa história da religião muito forte, né? É, na verdade, quando eu abandonei, a Joana continuou, ela continuou no programa do Otávio, porque quando o Luciano foi para a Globo, o Luciano, o Otaviano Costa foi para a Band, né? E a Joana trabalhou no programa do Otaviano. Então, assim, eu fui fazendo esse caminho e depois ela foi fazendo também esse caminho, entendeu? Então, eu fico feliz porque eu também influenciei coisas boas para as mulheres, para essas mulheres também, porque, de uma certa forma, faz você refletir. Quando uma pessoa está ali interpretando uma personagem que é maior sucesso e ela abandona esse personagem, quem ali está vivendo aquele outro personagem começa a refletir, começa a questionar. Então, eu acho que isso é muito legal, né? Também. E a Joana também teve os momentos de reflexão dela, né? Acho que, assim, quando a gente decide por coisas... quando a gente abre, eu abri mão no auge, né? Então, assim, tudo isso foi criando um movimento de reflexão na cabeça das pessoas. Então, acho que isso também aconteceu com ela. E aí, eu cresci na igreja, né? A Joana, o Vitor cresceu na igreja. Então, quando eu encontrei o Vitor lá na Casa dos Artistas, o Vitor falou, ai, Su, tenta falar da Bíblia pra Joana. Porque, assim, quem me conhecia de perto sabe, sim, porque eu sempre tinha essa conexão espiritual. Eu tava um pouco afasada, mas eu nunca achei de ler minha Bíblia, de estar ali com Deus. Eu sabia que eu não tava num lugar onde Deus queria que eu tivesse. Eu tinha essa consciência. E a Joana já... Então, ela... O Vitor que... E eu falei, não, Vitor, na hora certa, você vai ver, ela ora por ela, ela vai se encontrar. Eu conversei com a Joana algumas coisas lá dentro da casa, tudo. Então, acho que sobre isso. eles morreram dentro da casa, né? Não, acho que eles namoraram um pouquinho antes, mas terminaram e voltaram na casa. E o Sareta, Fábio Sareta, Flávio Sareta, tenista brasileiro, um dos grandes tenistas brasileiros, né, que se destacaram mundialmente nos grandes lãs da vida, você conheceu onde o tenista? Então, uma das minhas melhores amigas era a melhor amiga da amiga dela, da amiga dele. E essas coisas de amigo. Aí, eu estava na praia em Maresias e ele falou, não acredito, encontrei essa minha amiga, eu acredito que você é amigo, você é amiga dela, eu adoro a sua, tal, não sei o que. Eu adoro a sua, né? Como se ele fosse... Mas ele, tipo, achava-se íntimo, né? Mas porque gostava do meu jeito, das coisas que eu tinha, das decisões que eu tinha tomado, né, na minha vida e tal. E aí, ele virou um admirador, assim. Aí, eu falava, Adri, não dá meu telefone, porque eu não tô, né? Eu tava super, dois anos, assim, abstinência total, tava só esperando um príncipe encantado, que eu tinha idealizado e tal, e que não tinha a ver com ele e tal. E tinha outra questão, né? Suzana, você sendo tão famosa e sex symbol, eu imagino que você tenha tido uma fase também de meio que falar o que que essas pessoas, esses caras, esses homens, estão querendo comigo. Tá gostando de mim? Suzana? Sim, é. Né? Não, mas eu tive isso sempre. Tive isso sempre, desde o começo. Por isso que eu quase, eu falava nas entrevistas que eu quase não namorava, na época do auge, porque eu não conseguia acreditar em ninguém, eu não confiava em ninguém, vivia numa redoma mesmo. Então, é, era meio até, foi até traumático isso, né? Porque você fala, gente, eu quero, queria casar, ter uma família, como é que eu vou, foi uma das coisas que eu falei, gente, eu vou, eu vou abandonar tudo mesmo, foi uma das coisas, pensando num casamento e na minha família. Porque eu falava, gente, qual o homem que vai conseguir se relacionar, qual eu, qual o homem que eu vou conseguir me relacionar e qual, como esse homem vai conseguir se relacionar com um símbolo assim, tão famoso, né? Então, enfim, eu achava meio incompatível, assim, então eu não, não conseguia nem, nem abrir brecha, assim, eu achava que tudo era interesse, e tal, a gente vai começando a ficar encanado, né? Você fica encanado, imagina. Mas graças a Deus, ele continua insistindo, muito, levou uns três meses pra gente conseguir sair pra jantar, e aí foi, começamos a sair pra jantar, aí cinema, começamos a amizade, e aí foi gerando amizade, confiança, respeito, amor, carinho, e, e essa fé dele que me moveu também, porque eu sou uma mulher de fé, então eu sempre quis um homem de fé e tal. Tem uma recordação aí também, né? Desse momento tão especial. Tem meu vestido de casa aberto, olha que lindo. Não dá pra ver direito, né? Essa é a luz, aí, boa, boa. Ah, é o Frente Única, é, né? É, é Versace. Nossa, que maravilha. Maravilhoso, meu vestido de casa. Eu usei dois, na verdade, eu troquei uma hora, que eu achava chique. Mas hoje em dia fazem muito isso mesmo, fazem muito isso de trocar. Agora, ele é champanhe, né? A cor champanhe. Pérola. É pérola. Pérola, isso. Ah, tá bom. É mais chique, né? Pérola. Entendi. É que ele tá velho, né? 20 anos, eu acho que ele tem, não sei. Você sabe quem mostrou aqui o vestido de casamento? A Helô Pinheiro, garota de Ipanema. 55 anos de casada e o vestido ainda cabe. Ela falou... Ah, eu vou terminar aqui a gravação e vou provar. Ela confessou que só fica um pouquinho aberto nas costas. Mas imagina, 55 anos depois, temos que ver o seu. 12 anos, né? 12 anos. Será que não acabeu ainda? Vamos ver, vou te falar depois. Que bacana. Bom, 12 anos de casada com um filho, né? O Benjamim, eu falei, repito agora, o quarto objeto tem a ver com essa questão da maternidade, a gente vai falar mais um pouco sobre isso. E, pra gente encerrar, eu queria saber de futuro, né? Você, como eu disse na abertura aqui do programa, você, de uns tempos pra cá, vem investindo muito em divulgar, difundir saúde, bem-estar nas suas redes sociais. E você, não sei se escreveu ou se tá escrevendo um livro, né? A respeito desse assunto também. Qual que é a sua intenção? Não, na verdade, o livro que eu tô escrevendo no momento é a minha autobiografia. Então, o que vai sair esse ano? Se Deus quiser. Por que você decidiu escrever autobiografia? Não, não é que eu decidi, me convidaram. Entendi. E é um processo. Na verdade, já tem uns sete anos que eu tenho recebido esse convite. E eu sempre neguei. Mas aí, quando eu recebi dessa editora específica o ano passado, eu fiquei emocionada, me senti um... como se fosse uma confirmação de que agora era a hora, era a editora certa. E a editora, ela tem muito interesse de fazer os meus livros de saúde, que aí já assinei o contrato também pra fazer meus outros livros, mas esse livro é o primeiro livro que eu vou estrear como autora. que é a minha autobiografia. E existe algum receio de, de novo, se expor demais? Você está tendo cuidado assim com isso? Como é que está sendo esse processo de... colocar pra fora essas lembranças todas? Está sendo dificílimo, Lu. Voltei à terapia. Não, porque você sabe que eu faço faculdade de psicologia, né? E... Eu adoro... Agora tem uma psicologia. Estou no quinto semestre. Eu adoro... Psicanálise, psicologia, mente humana, neurociência. Eu adoro estudar essas coisas. Eu sou formada em jornalismo, é a primeira formação. Eu gosto de escrever, eu tenho meus cadernos de poesia, de... Eu faço meu... É... Morning pages todos os dias. Eu... Há anos, há milhões de anos, que é minha... eu falo que é a minha terapia, né? É a minha... Escrever pra mim é muito... É muito curador, assim, sabe? Me cura. Eu não sei se você disse a palavra curador. Me cura. Então, é muito libertador, é muito gostoso. Eu me expresso muito na escrita. É... assim, está sendo difícil, então, a coisa mais pela... Por reviver os momentos, talvez? Relembrar as histórias? É... Eu acho que, assim, depois que eu... Agora não dá mais pra voltar atrás, mas olha, vou te falar, não está sendo fácil. Porque não é só reviver, assim, é reviver. Mas, assim, é... Eu... Eu não quero fazer uma biografia, uma autobiografia, só pra... Não existe isso de contar a minha história, entendeu? Tipo, não existe isso. Não sei se você consegue entender. É... Existe outra coisa, existe, assim, tipo, a minha história pode ser a sua história também e a gente pode crescer e pode se ver na história do outro. Então, eu... Dividir aprendizados, será? É, eu acredito nisso. Então, é o que eu estou tentando fazer. Está sendo mais difícil? Está. Porque seria muito mais fácil eu contar as historinhas todas, várias que aconteceram. Entendeu? Mas, assim, é como contar pra que chegue no coração dessa pessoa como já algo, algo que... Porque, às vezes, ela pode estar passando por algo que não é a mesma coisa, mas é algo que é... que... Numa decisão que ela poderia estar tomando que vai ajudar ela numa escolha, por exemplo. Entende? Então, são... Ele é psicológico também. É uma autobiografia psicológica. É uma autobiografia de autoajuda, né? essa é a minha intenção, é o que está saindo, é o que está fluindo naturalmente. Só que aí leva mais tempo, tem mais demanda. Não é simplesmente ficar contando histórias, 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 para ficar contando ou julgando as pessoas. A minha intenção não é julgar as pessoas que passaram pela minha vida, porque eu não tenho esse julgamento com elas. Eu falo super tranquila aqui quando eu vou falar do Luciano, quando eu falo... Eu não vou inventar histórias e não vou... Não vou... Não colocar as pessoas numa situação para que elas se sintam... Não, eu... Pelo contrário, né? Eu acho que todas as pessoas que passaram pela... Passam pelas nossas vidas são pessoas que te ensinaram alguma coisa. Então, é... E isso é maravilhoso. Então, essa biografia, ela tem lá... Eu quero que ela tenha esse olhar. É um olhar de cura, um olhar de amor, um olhar de compaixão, um olhar de... E deixar as pessoas pensarem o que elas quiseram, o que elas... Né? Sem julgamento, sem críticas e julgamentos. Quando é que vai? Quando é que deve ser publicado, então? Segundo semestre, é isso? É, era... A gente ia tentar para o primeiro ainda. Mas não está sendo algo muito fácil, não. Podia ter contratado alguém para escrever, né? Minha biografia. Eu acho que vai para o segundo semestre, comecinho do segundo semestre. Já tem título? Já, mas a editora pediu para eu não falar, por enquanto. Tá bom. Qual é a editora? Vida. Ah, maravilha. Então, ficamos no suspense. Ficamos no suspense comparando aí mais as histórias, né? E um pouco do que a gente falou aqui, sem dúvida alguma, vai ser aprofundado nesse livro. Suzana, agradeço muito por essa entrevista, que bom que a gente conseguiu fazer, que bom que foi tão gostoso, tão bacana, muito bacana mesmo. E fica o quarto objeto, para quem é membro do canal, não se esqueçam, tem um vídeo extra, o quarto objeto da Suzana, e para todo mundo, deixar o like aí para a nossa conversa, compartilhar, compartilhar esse papo gostoso, eu tenho certeza que muita gente vai ficar surpresa com coisas que a Suzana já está contando aqui para a gente, adiantando justamente dessa autobiografia que vem por aí. Então, com certeza. E aí, sigam meu Instagram, eu tenho um curso lá de Corpo, Mente e Espírito, o curso está à venda lá, eu falo bastante sobre essa autotransformação na minha vida, a superação desses traumas, a depressão que eu vivi, de tudo isso, então o curso, ele tem coisas específicas, sobre a alimentação, sobre a importância da alimentação, eu trabalho, faço os pães de fermentação natural, eu tenho vídeo lá fazendo, ensinando o pão, o yoga, o pilates, toda a qualidade de vida, tudo que me fez crescer, amadurecer nesses anos todos, de toda essa superação que eu passei. Olha, muito bom, que ótimo, vamos saber mais sim, porque eu acho que é isso que você falou, isso é válido para todo mundo, está todo mundo vivendo essa loucura dos dias de hoje, sem dúvida alguma, procurando a paz, a felicidade, a realização, a tranquilidade, né? Exato. É isso, né? Poder viver uma vida boa, que é o que eu desejo a todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigada. Obrigada. Beijo para você também. Tchau, pessoal, obrigada pela audiência e pelo carinho. Gente, é isso aí, Suzana Alves aqui, Suzana Alves, Sareta, falando aqui para a gente no Furo do Baú, tirando essas recordações, falando da vida, da história, todo mundo tem as suas recordações, todo mundo tem as suas lembranças e é isso que a gente quer dividir aqui com vocês. Muito obrigada mais uma vez por assistir ao vídeo, já sabe, curte, compartilha, inscreva-se no canal e a gente se vê em breve com mais um vídeo do Furo do Baú. Tchau, 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 tchau.